Como testemunho prático do que nós vamos falar hoje teoricamente sobre o primeiro capítulo da encíclica Lumen Fiden do Papa Francisco, encíclica sobre a fé, nós temos conosco hoje membros da comunidade Palavra Viva, o padre Marcelo que vai estar conosco, vai explicar, e os músicos da comunidade, um grupinho de jovens, são três músicos que vão estar conosco hoje para esta conversa sobre a encíclica, dando a parte prática do testemunho da sua história de vida. Você pode participar do programa, nós já falamos, pelo telefone 32090120, já chegaram alguns, pelo facebook.com.br questões.defé. Mas agora nós temos a música, e a música será exatamente executada pelos músicos da comunidade Palavra Viva, Eles vão executar a música Meu Escudo e a autoria é de Nívia Maria, consagrada dessa mesma comunidade. Nós vamos conferir. Venho estar em Tua presença, em Teus ápios eu entrarei, e experimentarei com Suave ao Senhor. Quero colocar em Tuas mãos, minha vida e o meu coração, consola-me, renova-me, Senhor. És meu escudo, minha proteção, és meu abrigo, minha salvação. Te adorarei, Senhor. Te adorarei, Senhor, te exaltarei. És meu escudo, minha proteção, és meu abrigo, minha salvação. Te adorarei, Senhor, te adorarei, Senhor, te exaltarei. Estendei Tua mão sobre mim e cura-me. Cura-me, Senhor. Renova minha alma, creio em Ti, pois Tu és. És meu escudo, minha proteção, és meu abrigo, minha salvação. Te adorarei, Senhor, te exaltarei. Te adorarei, Senhor, te exaltarei. Muito bem, vamos então começar a nossa leitura, digamos assim, sobre a encíclica Lumen Fidei. O primeiro capítulo, acreditamos no amor da primeira carta de São João, no seu capítulo 4, versículo 16, que diz assim, E nós temos reconhecido o amor de Deus por nós e nele cremos, cremos no amor de Deus, porque Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Esse primeiro capítulo, ele começa com um itinerário. E nesse itinerário, a encíclica coloca algumas figuras modelares. Não poderia deixar de ser a figura modelar por excelência da fé, Abraão. Abraão é o nosso pai na fé, começa desta forma. Esta figura modelar de Abraão e de outros, tanto pessoas, quanto grupos e comunidades, que se constituem de alguma forma como figuras modelares, elas servem para nós nos dias de hoje. Lendo estas histórias, estes itinerários, nós interpretamos também para nossa vida a vontade de Deus. E aí nós acreditamos no amor. Há algumas palavras que na estrutura desses itinerários, dessas figuras modelares, são palavras-chave. É uma espécie de diálogo que se estabelece entre o Deus bíblico e o homem. Aí nós vamos ter as palavras, a fala e a escuta. Nós vamos ter o chamado e uma missão. Esta missão, muitas vezes, está ligada também a uma promessa. E depois nós temos da pessoa que escuta, que é chamada e que parte em missão, nós temos o êxodo, que é sair de si mesmo, do próprio conforto, dos próprios limites, da própria terra, de si mesmo. Acima de tudo, acima de tudo, que é o êxodo. O êxodo está presente em todos esses itinerários. Por isso que são itinerários. Mesmo que sejam itinerários espirituais, são itinerários e comporta uma saída, um êxodo. Mas também comporta renúncia exatamente porque é saída de si mesmo e esperança. A outra coisa importante é que esses itinerários, eles têm um evento que acontece e que o tempo todo é lembrado. Aquele evento fundamental que deu origem àquele itinerário. Por que que eu saí? Por que que eu fui? Por que que eu comecei a minha caminhada? Então tem um evento inicial. Este evento inicial será sempre lembrado. E a sua lembrança sustenta a caminhada. Isso que vai sustentando o povo, as comunidades e a pessoa numa determinada direção. É aquilo que aconteceu exatamente no passado. E a promessa do futuro é que nos dá a visão de nos projetar, de caminhar, de ir na direção do futuro. Esta encíclica sobre a fé, ela se liga muito à encíclica, obviamente, sobre a esperança. Fé e esperança são irmãs gêmeas. São duas faces de uma mesma moeda. E, portanto, estão muito ligadas. E há um elemento fundamental em todo este itinerário que é a palavra. O diálogo é feito com a palavra. A palavra é o grande dom que Deus nos deu. Pode ser a palavra falada, pode ser a palavra sinal, enfim, é palavra. E a palavra é uma realidade maravilhosa, mas a palavra humana é muito frágil. É frágil. Por que frágil? Frágil porque depende de muitos fatores de compreensão, de entendimento, de fidelidade e assim por diante. Porém, diz a encíclica, quando esta palavra é a palavra de Deus, se torna o que há de mais seguro e mais inabalável. A palavra de Deus, portanto, não é simplesmente qualquer palavra. É uma palavra que sustenta. É uma palavra que é segura, que é inabalável. Sabem por quê? Porque Deus é fiel. Existe uma fidelidade profunda de Deus com a sua palavra. Por isto ela é força. E quando nós, nós, somos obedientes a esta palavra, nós também somos chamados com o mesmo nome que aplicamos a Deus. Nós também somos fiéis. Aqui nós temos conosco o Padre Marcelo de Oliveira da comunidade Palavra Viva. Talvez não vai dar tempo para ele desenvolver a sua apresentação toda, mas ele vai começar agora. Qual é, Padre Marcelo, bom dia. Bom dia, Padre Cândido. Bom dia a todos que nos acompanham no programa Questões de Fé. É uma alegria imensa estar aqui neste momento, neste programa, para dialogarmos, para conversarmos sobre realmente este tema belíssimo que é o amor, o acreditar realmente no amor. Da encíclica do Papa Francisco. E aí nós estamos falando dos itinerários, né? Começamos a falar de Abraão, mas vamos falar também do povo de Israel, da igreja, de Moisés, enfim. Tantos itinerários que a encíclica vai apresentando. E é itinerário da comunidade Palavra Viva. O que é esta comunidade? Como que começou? Ou seja, qual foi o fato que vocês trazem na memória e que impulsiona a caminhada? De fato, o fato que nós trazemos na memória vem justamente nesta tradição dos eventos. Principalmente a palavra de Jesus. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Então, a nossa comunidade é uma comunidade nova. Temos 18 anos de fundação. Foi fundada em 1995 na cidade de Curvelo, Arquidiocese Diamantina. E por um jovem que na época tinha 21 anos. Pois é, mas agora essa história vocês devem estar curiosos para sabê-la. Nós vamos ver daqui a pouco no próximo bloco do Questões de Ferro. Tchau.